Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje finalmente eu vou dar a notícia que vocês mais queriam, mas depois da vinheta Sim gente, o próximo vídeo de The Sims Mobile vai ser visitando as casas dos meus inscritos, inscritas Então já estou pedindo que vocês comentem aqui embaixo o código de amizade de vocês ou o nome de vocês no jogo Na dúvida aos dois, porque eu posso já ter você adicionado aqui, mas não saber quem você é Eu vou adicionar todo mundo que comentar, ok, então assim, eu não sei quando eu vou gravar esse vídeo Então vocês vão ter que aceitar quando eu adicionar Eu já aceitei todo mundo que me mandou essa licitação e eu estou retirando as pessoas que não entram no jogo Há mais de, assim, na verdade há mais de 10 dias Eu já retiro a pessoa e não vou selecionar a casa dela pra visitar Porque a pessoa nem tá ativa no jogo Eu gosto de visitar pessoas que entraram no dia que eu for gravar, entendeu? Eu sei que não tem como vocês saberem, porque não tem como eu saber também que eu vou gravar Mas já estou deixando avisado que vocês estão pedindo muito pra eu gravar de novo visitando as casas dos meus inscritos Então já comenta aí embaixo o seu nome e o seu código pra eu saber quem você é quando eu for visitar E pra eu ter o seu código caso eu ainda não seja sua amiga Ufa! Como é bom tirar isso do meu peito Agora vamos jogar, gente Eu cheguei aqui e eu descobri que a gente pode criar o Leonardo Agora pode criar, cresceu o Leonardo agora A questão é que eu fiz essa porcaria aqui desse bicho, entendeu? E muita gente nos comentários, inclusive, muito obrigada galera, me ajudou a saber como Eu posso tirar esse energúmeno daqui Tornando ele passivo primeiramente E depois eu posso remover Sai daqui Uhul! Removemos, gente Estou muito feliz Estou muito feliz, tá? Eu sei que teve alguém que falou Ai, transforma ele num vilão Não, gente, eu só queria tirar esse bicho dali, entendeu? Botei errado, fiquei com ódio e é isso Vamos agora crescer o Leonardo 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 Carlo A gente vai crescer ele, fazer ele se tornar uma criancinha Jesus amado Vamos arrumar ele Um pouquinho feio assim, né? Vamos ver como é que ele tá crescendo, deixa eu ver Eles se parecem muito com a família Vocês lembram da primeira temporada? Ai, eles parecem demais Eu fico até chocada Novidades? Quero Quero de cabelo Que esses cabelos que tem aqui não são legais Ah, que bonitinho Tá, beleza Ai, sapato, sapato Vamos arrumar Ele tá mó estiloso, gente Meu Deus do céu Sá 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 Aplicar Aplicar transformação Calma Eu tava pensando em a gente ver quais são as casas do catálogo Alguém me falou que era aqui em algum lugar Cadê? Cadê? Então, o que mais que a gente tem aqui pra fazer? A gente tem um festival sim Que ainda está aqui desde a última missão pra ver Ele tá aqui E eu tô ignorando ele, assim Na verdade, não sei o que a gente recebe Tá mandando eu fazer turno Mas, gente A gente trabalha na oficina Não sei se vocês lembram A gente trabalha aqui A gente não trabalha, não Num lugar de verdade, assim Sabe? É isso que eu tô ignorando aqui Não sei também Mas eu aprimorei Ok Olha só o que a gente tem aqui Ai, eu gostei desse Ó, dá pra fazer de casa, entendeu? A gente tá trabalhando de casa hoje Pandemia, né? Olha que luxo Mesa com guarda-sol Pra quando alguém quiser decorar minha casa Porque eu nunca vou usar essas coisas Pronto Aí agora a gente tem outra coisa pra ver Porque esse vídeo Ele vai ser um pouquinho mais rápido, né? Até porque A gente vai fazer um vídeo extremamente longo De visitando o caso meus inscritos depois Então Esse aqui é mais um hello Vai ter aquele vídeo daqui a pouco Enfim A gente vai E tem um presente pra mim Dinheiro Foda Tá, a gente vai no centro Gente, eu consegui liberar o centro Eu tô muito feliz Que eu consegui liberar Acho que é por causa do meu nível Eu acho que a gente não tinha chegado nesse nível Na primeira temporada Tinha Ai, eu quero um aquário Mas eu quero um ouriço também Aquários são mais legais A gente tá aqui No centro Eu não desbloqueei nada Eu tava esperando vocês A gente tem a boate Vou desbloquear Aqui por fora Não parece uma boate Eu achei que era um cinema Não parece um cinema? Mas tá bom Tem como trabalhar de DJ Você sabe quem vai trabalhar de DJ? Ela Como é que é o nome dela? Gente, eu esqueci o nome dela Tô tão louca Carla A Carla vai trabalhar de DJ Na verdade Ela pode trabalhar aqui na gente Por que eu não posso desbloquear? Ah, nível 19 Era um por vez Opa Como é que trabalha de DJ? Gente, pera Deixa eu atrapalhar um pouquinho de DJ Calma aí Eu quero ver como é que é Olha a roupa dela Que bonita Adorei Me estão concluindo o que, meu filho? Nem tô jogando direito Vamos fazer um turno rápido aqui Deixa eu ver como é que tá isso Ai, que legal Não consigo mexer nesse jogo Ai Como é que gira? Não tá girando? Pra lá não tá girando Não sou eu que tô errada É o jogo Tá muito burrado isso Eu não tô gostando Ó, aqui dá pra girar Olha que bug Nervosa Olha só Vim trabalhar nessa casa Mentira Eu só quero subir de nível Quero saber O que mais de novo Que a gente pode fazer Que eu não fiz ainda Por exemplo, ser DJ Não tinha tudo DJ ainda Entendeu? Não tinha nem desbloqueado esses lugares Eu quero desbloquear Negócio de moda Coisas que antes Eu não tinha oportunidade Por motivos de vocês sabem Quais são Se você não sabe É só você dar uma visitadinha Aqui, ó No meu primeiro vídeo Da Primeira Primeiro vídeo Da vida De The Sin Trabalho A gente foi DJ por um tempo Mas agora eu fiquei pensando mesmo Gente Quais foram as coisas Que eu ainda não fiz No The Sin Mobile Se você sabe de alguma coisa Que eu não fiz No The Sin Mobile Ainda Por favor Comenta aqui embaixo Porque eu quero fazer Eu quero fazer o que der pra fazer Comprar um lote novo Que eu já fiz Não, o lote é do zero não E nem me venham Com construir que eu não gosto Mas comenta aqui embaixo Que você lembrar Que acha que pode ser legal De eu fazer Que eu ainda não fiz Também comenta O seu código de amizade Com o seu nome De usuário junto Pra eu poder te visitar No meu próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Não esquece de se inscrever No canal De deixar o seu comentário Tchau Tchau